Aconteceu no último domingo, 18 de julho, o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Neste ano, o processo seletivo ofertou 5 mil vagas e os alunos tiveram 5 horas e meia para responder 60 questões de múltipla escolha, além de uma prova de compreensão e produção de textos. Por conta da Covid-19, o núcleo de concursos da UFPR optou por ampliar os locais de aplicação de prova e a quantidade de profissionais disponíveis. Ao todo, foram 6.200 colaboradores atuando em 71 locais, divididos entre as cidades de Curitiba, Maringá, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Matinhos. O núcleo de concursos realizou todo o evento com restrições causadas pela pandemia que hoje exige da universidade uma grande adaptação, tanto em o que se refere à escolha da data, da realização do processo seletivo, enquanto a logística, e que se tornou muito mais complexa e no próprio formato da prova. Logo na entrada, todos os alunos tiveram a temperatura medida e álcool gel também foi disponibilizado. Outros protocolos de segurança foram adotados, como o uso obrigatório de máscaras, utilização de face shield pelos aplicadores e distanciamento social, com o número de alunos reduzido em cada sala, todas arejadas e com ampla circulação de ar. Toda essa logística foi pensada para acomodar os quase 40 mil inscritos, mas nem todos compareceram. Neste ano, mais de 16 mil participantes se ausentaram no dia da prova. Este vestibular, é lógico, é diferente de qualquer outro, realizado em todas as decisões que foram tomadas, foram em base ao controle da saúde dos candidatos e de todas as pessoas que trabalham no vestibular. E como vice-reitora, desejo muita sorte, muita tranquilidade, muita fé, e que tudo terminará muito bem. Sei quanto este dia é importante para os vestibulantes e para a sua família. E a Universidade está ansiosa para esperá-los a receber de uma forma acolhedora, com muito amor e esperando que esta situação acabe. A data prevista para a divulgação do resultado é no próximo dia 9 de setembro.